Já estive a tratar da minha skincare e eu adoro sentir a minha pele tratada, sabem? É aquele momento do meu dia que eu quase que posso comparar com, sei lá, o momento de meditação, de autocuidado e comecei por fazer uma, aliás, antes de tudo tirei tudo muito bem do rosto, que eu estava com protetor solar, também estava com protetor com cor, portanto isso tudo. Quando usamos esse tipo de produtos, que deve ser todos os dias, não é? Pelo menos o protetor solar, devemos remover muito bem da nossa pele. Depois fiz uma esfoliação e depois apliquei um dos kits da Laneige, que são 5 passos, camadas super fininhas, sempre aplicar do produto mais fluido até ao mais intenso. E pronto, estou contente com estes cuidados de pele que estou a ter, porque sinto muitas diferenças. Claro que tenho a pele de envelhece, enfim, isso tudo é um processo também de aceitação, mas tenho o grão da pele melhor, sabem? As manchas estão mais atenuadas. Há coisas que me chateiam, claro que sim, nomeadamente pontos negros que me crescem aqui, enormes, enormes. Mas pronto, de resto está tudo ok. Agora já está o dia, o dia a ficar de noite. Não dá para ver bem o céu, porque, enfim, está super nublado. Tem estado a chover, como vocês sabem. E é isso, agora vou ver o que é que vou jantar. Até já! Bom dia! Já estou preparada para sair. Já estive então a fazer a extração dos produtos das encomendas que vou preparar. Falta só alguns pormenores de alguns produtos que compro sempre no dia. Hoje é sábado e está sol. Tem estado super nublado, ia chover bastante, mas hoje já conseguimos ver um céuzinho azul. A luz está muito chapada. Ah, esqueci-me dos óculos de sol. Hoje não pus nada no rosto. Puxo essência de ácido hialurónico e colageno. Que, enfim, são ativos que nós precisamos, não é? Com 40 anos precisamos desses ativos. Aliás, a partir dos 22, a verdade é essa. A nossa pele começa a perder ácido hialurónico e colageno por essa altura. Claro que depois, a partir dos 40, perdemos muito mais. Mas, se começarmos a prevenir, coisa que eu não fiz. Na minha altura não se ouvia falar dessas coisas. Pelo menos eu não conhecia. Bom, ah, e a seguir coloquei então o creme diário do Mat Cera Cream. Depois coloquei o protetor solar da Biore. E era para ter colocado depois o com cor, mas não me apetece. Estou bem assim. Até já. Pronto, assim já conseguem ver o belíssimo sol. Que está maravilhoso, como sempre. Lá vamos nós, para amanhã poder ir à praia. Já não vou à praia há muito tempo. Com este tempo de chuva, não vou à praia. Estou com a vontade de apanhar um solinho. Até já. Então, aqui eles vendem muita coisa para estrangeiros. Por exemplo, abacate. Eles não costumam comer abacate. E então, temos aqui limão. Também é algo que eles não usam. Eles usam mais é limas. E os fios de ovos. Sabem quem é que trouxeram os fios de ovos para a Tailândia? Exatamente. Os tugas. Aqui também tem queijo, por exemplo, este aqui, que é 230 bars. As natas, que é 125 bars cada caixinha. As natas, que tem queijo, por exemplo, este aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Alô, é o meu gato que está ali? Então, hoje foi dia de ir à praia. Já não ia à praia há algum tempo, porque esta última semana e meia, mais ou menos, tem estado bastante mau tempo, muito nublado. Claro que está sempre calor e sabe sempre bem um mergulho no mar, mas eu queria mesmo era apanhar um fluinho. E então, hoje foi o dia. Porque faz mesmo muita diferença quando nós temos de uma forma regular na nossa vida alguns hábitos, como o facto de andarmos descalços na terra, dar um mergulho, portanto, deixar que o nosso corpo faça a descarga de toda aquela energia dos ecrãs, enfim. E então sinto-me muito mais relaxada, muito mais tranquila. De facto, ir à praia faz muita diferença. Neste momento estou aqui a beber o meu chá de jesmim, que é um chá que eu bebo todos os dias. É um sedativo natural e, enfim, tem muitos benefícios, muitos antioxidantes. Portanto, também lhe chamam o chá da beleza, porque, de facto, ele tem muitos antioxidantes e eu bebo sempre, todos os dias, ele é incrível. E pronto, é assim. Está-se a ouvir imenso aqui o rio. No verão ele fica completamente seco, porque lá está, não há chuva. Mas agora temos aqui um riozinho, esta aguinha sempre é maravilhoso. Bom dia! Hoje acordei super cedo, porque o meu gato, que está neste momento aqui, só à espera que eu me levante, porque, enfim, é chato. Ele acordou super cedo e decidiu mear. Ou seja, o sol estava mesmo, mesmo a nascer. Portanto, eu arrisco a dizer que eram umas seis da manhã. Bom, agora tomei uma duche. Hoje é domingo. Então, já estive a chover. Agora parece que está a abrir um bocadinho o dia. Mas, como o dia não irá ser passado na praia, como eu estava à espera, vou me equipar, vou fazer um bocadinho de desporto. Olá! Mas vou beber água, porque eu sou daquele tipo de pessoas que não bebo água. Se vocês tiverem alguma dica, deixem-me aqui embaixo. Eu não sinto sede, só mesmo em casos extremos é que eu sinto sede. E então, ontem não bi água o dia inteiro, nem chá, nem nada o dia inteiro. Só à noite é que eu bebo sempre chá de jasmin, que tenho aqui. E então, bebo, porque ajuda-me a dormir. E então, acabo sempre por ingerir alguma água à noite. Mas, durante o dia, não bi mesmo nada. Ele está aqui à espera que eu abra o taparware da comida dele. Está aqui. E então, não sei se vá fazer algum chazinho. Estava a ver o que é que tinha por aqui, mas acho que não. Vou pôr só água na minha garrafinha. Já estive a lavar e vou-me forçar. Até já!